Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. E o Sonic caiu. Caiu de novo? Ele está adiantado na vida? Será que vai ser eu? Será? Eu acho que não, porque você já foi. E seria muito cagado de novo. Não, eu caí, lembra? Não, você já jogou Jason uma vez, lembra? Mas eu tenho preferência de Jason. Não é nada. Ah, eu tenho preferência de D.Constor. Não dá eu jogar ele sobre a gente. O Sonic também tem preferência de Jason. Vamos ver quem que é. Sei lá, o Sonic... Voltou lá. Agora, está lotado o bagulho, hein? O pessoal que está assistindo o vídeo aí, mete o dedo no like, mano. E vamos ver se eu consigo fugir agora. Endurei dois segundos no outro... Quem está fazendo live? Não, não estou fazendo live, não. Estou gravando. Eu não sei não, mas está parecendo que vai ser eu de novo, Jason. Ah, não sou eu. Vou pular. Ah, graças a Deus, não é eu. Vou testar essa menininha agora. Só o leite com o Todd. É eu. Quem que é o Jason? Ah, mano, eu nasci isolado da sua cidade. Eu também nasci isolado, assas. Oh, tem uma mulherzinha aqui junto com nós. Eu também nasci isolado. É o Héctor, é o Héctor. Eu estou com o rádio aqui. Eu peguei o mapa. Ui, Jason está aqui, caramba. Eu estou na casa comigo. Ah, mano, está de brincadeira, velho. Por isso que eu não fico nessa casa, velho. O dia assim aparece e sai primeiro. É, a casa principal... Toda vez que nós fizemos, o dia sempre aparece e sai, velho. O casarão sempre é o primeiro a ser olhado. Sim. Por isso que eu nunca começo lá. Eu já morri um monte de vezes lá. É, quando eu começo lá, velho, você sai correndo e para longe. Eu também, eu também. Fábio, eu já estou com o mapa. O Boca nasci isolado do mundo, mano. Eu já estou com o cura. Eu já estou na casa do negócio para ligar a polícia. Vou deixar o negócio. Vou, vou, vou. Gente, qual é melhor? O taco de beisebol ou o machado? O taco. Ah, mano, vocês estão vindo lá do casarão, vai foder tudo, mano. Olha, os caras do casarão estão lá se fudendo com o Jason. É, o caso do casarão, os caras do casarão estão aí ficando sozinhos. Tem que morrer tudo sozinho, aí traz os caras para nós e a gente morre, estraga o plano, tudo. Tem que morrer, esses desgraços. Morre, desgramairo. 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 Desgramairo, Fabio, porque eu amo o Fabio. Ela está lá, está lá. Não mata eu não, cara. Mas eu te usava como isca para o Jason. Não, não pode usar ninguém para isca não, cara. Não é assim que funciona as coisas. Não é assim, cara. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Cadê o Jason, cara? Mas meu amor, não tem problema. Eu vou ligar para essa merda, dessa caralha, dessa polícia. Liga lá, liga lá, liga, liga, liga. Um pedacinho para cada esquema. Chamos seu pai. Chamos seu pai. Ah, polícia. Sonic, o Jason está aqui. Porra. Por que você está aqui? Não vou nem ferrando para onde a sociedade está tudo junto. Eu já vi que vocês estão falando de Jason. Jason, Jason. Volta, volta. Eu vou levar a merda, velho. Eu vou ligar para a polícia e você me dá cobertura, vem. Aonde você está? E traz o deus para cá, velho. O que eu falo que Gise é que eu vou ligar para a polícia e você morre primeiro. É, você morre primeiro e... Eles não estão lá embaixo, eles não estão lá embaixo, eles não estão lá embaixo. Vem, vem, entra aqui dentro da casa. O FURIA vai lá, velho, e chama o deus para cá, velho. Vá tomando aqui. Entra rápido, entra rápido, entra rápido. Fecha a parte. É. Tranca, tem que entrar. Ô, FURIA, você falou que Gise não estava aqui, caralho. Ô, cara, o Jason vai vir aqui, mano. Eu achei que ele estava tocando. Ó, abre aí, cara. Ah, velho, a música Troll, seu burro. Ah, tá tomando o cu. A musiquinha sempre toca do nada. É, velho. A música Troll, seu burro, ele toca, velho. E você viu o Jason, tem que ver... Por que a gente viu o Jason, assim? Você não viu o Jason? Vaza, vaza. Tem que olhar, velho. Ai, eu vi o Jason. Vai. Ai, meu Deus do céu. Eu vi o Jason no mapa, então tchau. Fica aí com vocês. Falou. Eu não tô perto de vocês, tô lá longe, velho, de vocês. Ai, meu Deus do céu, ajuda nós aqui. Eu não vou ficar perto de vocês, não. Vem ajudar. Eu vou lá pra estradinha, eu vou lá pra estradinha, velho. O Sonic tá bravo. Quem é o... Eu acabou. Eu quero ficar na minha paz aqui. Desculpa, eu não vou fazer mais isso, não. Acabou a vitamina aqui, ajuda eu aqui. Você, eu vou... Eu tô vendo se ele vai aparecer atrás de você, eu tô... Tem que relaxar. Ai, meu Deus do céu. Tá tenso esse negócio aqui. Beleza. Bora voltar lá em cima. O Faro, chamou a polícia já? Você vai voltar lá em cima? Não, podia desaparecer bem na hora. É, mano, ele vai ligar a polícia, né, mano? Você quer ligar pra polícia de qualquer jeito. Ela quer o portal de funter. Ele ainda tá aí? Você? Não, ele saiu. Ah, velho, ele foi pra mim. Mas que filho da puta, né? Ah, vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Localte ele também. Localte ele. Localte ele. Seu filha de uma rapariga. Tô puto mesmo, velho. Bati no Jason e derrubei ele. Hum, merda. É sério, velho. Aí sim, meu amiguinho. De raiva. Vai bater na cabeça dele com um facão. E ele tá aí ainda? Ele tá aí. Ai, que musiquinha chata. Ai, não, Jason. Ai, ele vem comigo, ele vem comigo. Aí, ó, mata aí. Vem comigo, comi. Mata geral, aí. Ai, merda. Não, trouxe isso pra você, velho. Trouxe o Jason pra vocês aí. Ah, mano, olha ele trazendo o Jason pra cá, velho. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Pô, pô, eu tive que casar, velho. Não tinha outra escolha. Pô, eu tô na ponta do mapa onde eu vou. Ah, velho, eu vou morrer. O único caminho é contra vocês. Ah, velho, ele vai me matar. Que filho de uma puta, velho. Vai tomar uma mão no cunho. Conseguiu consertar aí o negócio? Ah, velho, é sempre eu que sou o primeiro a morrer, né, ô desgraça. Eu te dei esse mapa. Eu odeio. Toda hora que eu sou o primeiro a morrer, velho. Né, velho? Alguém conseguiu o mapa aí? Eu dei esse. Vé, isso é uma bosta, velho. Vem, 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 vem. Fica comigo, fica comigo. Cadê você? Puta que pariu, velho. Só agora eu sou conseguido a f*** da polícia. Ah, morri. Ah, fulgão, mas também eu sou esperto, né, velho? Você vai correndo pra cima do Jason, né? Mas que merda, tio. Caraca, Sonic. É só uma jogo, cara. Ah, velho. Cabe aí que a gente tem hora de batatar a tela de ser burro, né, velho? Você batou o tempo que foi burro. Oh, 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 oh. Achei a casa do Jason. Vé, eu tô... Você achou? Mata ele. Vé, eu tô puto, velho. Que eu não consigo deixar o tempo de eu morrer, velho. Na casinha dele, eu vou pegar a buzinha. Mata ele pra nós. Vem cá, metralha. Minha morte não foi em vão, velho. Vocês vão fugir. Ele quer... Dá pra falar. Fica esperando aqui, ó. A polícia chegar. Mas também, ó, FURIA, você vai lá ir pro Jason, né? 3 minutos. Galera. Quem mandou você ir pra cima do Jason? Agora sai. Mas quem é que foi em cima do Jason aí, mano? O FURIA. Foi lá que nem retardado pra... Confundi. Eu tô na casa do Jason, não. Agora eu tô atrás dele. Eu confundi com o banheirinho. Mas... A casa grande aqui é onde é que tem o... O que que é? A casa grande. A casa grande é um lugar pra você se f***. Foi feito pra você tomar... Eu acho que é o único lugar. Eu acho que é o lugar mais fácil de morrer, né? Então tem que sair daqui, né? Tem como não? Que bosta. Ah, também é isso. Os FURIA são o mais fracasso. Os caras, que eles não sabem jogar direito, sabem. Tipo assim, eles... Qualquer coisinha, eles já ficam irritados, sabe? Qualquer coisinha, eles já ficam irritados. É verdade, né? É verdade. Mas, ó... Eu vou falar uma coisa pro seu. O jogo tem que ser meio suave, tá ligado? Não pode matar todo mundo assim. É, velho. Não, o FURIA, ele vai com raiva, velho. Calma, FURIA. Ele quer matar geral mesmo. Eu vou matar você. É, velho. O FURIA vai muito inesperado. Eu sou o Jason Vries. Calma, tenha calma. É só você ter calma, velho. Que isso tem sucesso. Você vai conseguir chegar no level 18. Eu tô no level 10 ainda. É, velho. Se não, você não conseguiu. Se não, você tá morrendo. Ô, mas agora vamos conversar um pouquinho. Mano, essa roupa que eu uso aqui é muito cheio. Vocês estão conseguindo, vocês estão conseguindo dar kickplay e achar sala? Não. Não, mano, tá muito difícil. Eu consegui achar um online, mas eu fiquei esperando 14 minutos. Esses dias eu consegui achar um cara que era host me quicou ainda. Era um gringo. Porque o meu ping tava alto. O que é isso? Ó, o meu não tá entrando. Se aparecer aqui, nós foge. Ele, ele, ele... Ô, gente, alguém me guia. Alguém me guia, hein? Eu tô sem mapa. Eu não sei. Porra, hein, o mapa tá na sua frente ali, velho. Lembra que eu te ensinei aqui o negócio da placa lá? Se aparecer aqui, nós foge. Não, eu não sei. Se for do outro lado, a gente tem que... Ah, lembrei, lembrei. O barco, o barco, o barco é mais fácil de consertar, né? É, mas a falta da... Não, ele é mais difícil. Não, ele é mais difícil, porque se tem que achar a elice... É, é muito difícil em achar um negócio da elice dele, mano. Mas o que que tem que achar? Nossa, a elice que eu tenho que achar. A elice que eu tenho que achar nas gavetas, velho. Mas só cabe duas pessoas. Isso que é difícil. Cabe quantas? Cabe quantas? Duas. Então, aquele dia lá, não sei se vocês viram um gameplay que eu fiz, que o cara conseguiu fugir de barco, aí o cara foi, aí ele conseguiu puxar pra dentro da água. É, o Jason consegue puxar o barco pra dentro da água. Cê é louco, que nem no filme, né? No filme tem uma cena que ele puxa, não. Mas é muito difícil dele conseguir pegar o barco. Ó, seis minutos, pode ser que seja aqui, ó, me tranca. Se não for aqui, a gente tem que ir lá pro outro lado. É aqui, aqui que foge, vem, 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 vem. Bora. Falou, Jason, obrigado. O Jason veio que veio babando. Quando ele chega muito perto da polícia, a polícia começa a atirar nele. É, então, é aí, ó, o Jason já era, filho, não deu nem nega. Vamos lá, vamos ver os outros players aqui. É, pelo menos... Ô, louco, a polícia meteu no sarrafo nele, cara. É, quando ele chega muito perto, a polícia mete tiro nele. Vai, 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 vamos ver ele tomar tiro de novo. Sai daí, Jason. Vai tomar tiro, Jason. Vem comigo que é sucesso. Vem, vem reto aí, vem. Aqui tá com a Any aí, com o machadinho. Pode ir reto, segue a estrada, isso. Aí, Jason, aí. É isso, é isso. Vai, vai. Vai. Vai dar tempo. Deu tempo, aê. O Jason ficou pra trás. Usei não era certa, velho. Agora tá faltando a Tommy Jarvis, que tá com o bagulho aí. Vai lá. Mano, eu usei não era certa o Flair. Certinho, cara. Se não, você tava na roça, ia morrer. Sim. Tem quantos players aí? Tem mais um só, né? Quem que tá aí? É, aí eu chamei meu amigo, de boa? Tranquilo. Ah, não, quem que tá... Vou te chamar aqui, tá? Quem que... A Vá chamou a polícia? Quem que tá chamando? Tommy Jarvis? Não, eu tô chamando o... É, ele mesmo. É, ele mesmo. Nossa, vai viver mais um aí. Já chamei. Já chamei. Já era. Já era. Já amei. Quem que vai ser o Tommy Jarvis? Eu, 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 eu. Ô, Alípio. Boa, moleque! Aí, virou o Tommy Jarvis. Eu, 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 eu prometi que eu... Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Já era. Nossa, tomou um tiro no zóio agora o Jason. Ô, medralha, na hora que eu ligou pro Tommy Jarvis, achei que eu ia voltar, mano. Por causa que tem mais chance de você voltar quando você escapa. Alguém me ajuda. Ah, entendi. Ah, isso aí, tá muito... Eu tô tentando te sair daqui, mano. Eu tô tentando. Eu queria nascer, gente. Lipe, me ajuda, velho. Vai, né? Eu te... Ah, eu tô falando da polícia. Já ligaram. Já ligaram. Eu ligaram pro público. Eu tô vazando. Ah, a polícia já chegou, já. Atrás de você, mano. Vai na sua frente agora. Ô, gente. Ah, merda. Não chegou, não chegou. Não chegou. Ô, gente. Ô, Tommy Jarvis, vai correndo pra fora do mapa. É, não deu, não deu. Essa não deu, mano. É só você, gente. É só você, gente. É só eu. Agora é tudo. É ali. É? É você e o Jason. Quem escapau aqui? Mas tá com o melhor personagem do jogo, mano. Só se você ir correndo, você chega lá, mano. Ah, mano. Ele tá camperando, tá camperando. Ah. Tá camperando, tá camperando. Ele tá camperando lá. Eu vou ter que dar um minuto, tem que eu tirar na carinha desse desgraça. Vou dar um tiro, não é do que eu cudei. Era bom. Cuidado, todo. Já era? Cadê ele? Vai, vai, derruba, derruba. Vai, 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 vai. Ah, errou. Errou. Ih, morreu. Ah, Tommy Jarvis morreu. Ih, perdão. Ah, mano. Já era? Já era. Já era. Castrou o cara, mano. Ah, mano, cê é louco, velho. Ah, eu fui. Ah, eu fui. Ah, eu fui.